Uma tarde ensolarada, tô aproveitando o sol, usando esse sol de estúdio aqui, tô aqui quietinho dentro do carro Tenho 10 minutos, falei, vou falar com o pessoal Alguns assuntos palpitando aí, o mais importante de hoje É já chegar desmentindo, né, que a votação da MP1106 não vai rolar Nós temos a informação diretamente de Brasília, que nem a relatoria do Bilac Pinto tá pronta Não tem o parecer do relator pra esse projeto Então não vai ter votação hoje da medida provisória 1106 Que é a medida provisória pra quem tá aí ansioso em questão da margem definitiva Em questão também da suspensão dos consignados, né Você tá chegando agora aí, avisa o pessoal, tá com o joinha aí na live, por favor Aviso o pessoal que eu tô sim ao vivo aqui pra desmistificar essas situações Não vai ter votação, deixa eu só chegar mais lá, tô com cabelo ainda, tá gente? Ainda tô com cabelo só desmistificando a situação de que não vai haver a votação da MP1106 hoje, tá? Além disso, trouxe alguns outros assuntos aqui Como a questão do Auxílio Brasil Se você recebe o Auxílio Brasil, se você tá de olho nessa grana que o governo vai liberar pra você poder fazer o seu consignado também pelo Auxílio Brasil Que é uma coisa horrível, horrenda, que eu não recomendo Acho que quem ganha Auxílio Brasil não tem que fazer empréstimo com esse dinheiro Isso é um meio de sobrevivência, é um auxílio pra pessoa sobreviver Então não dá pra pensar, que nem o consignado, de fazer obra, fazer quitação de carro, trocar carro Esse dinheiro não é pra isso, tá? Desculpa ser realista e frustrar os sonhos de quem tá fazendo planos com o Auxílio Brasil Mas eu acho ridículo Uma empresa de consignado tá focada na sua produção Pra quem ganha Auxílio Brasil É o miserê do miserê É a pessoa que tá num apuro, num aperto É o Bolsa Família Com uma roupagem nova Então acho que não deveria nem abrir pra consignado esse tipo de situação Mas enfim, se tá abrindo, tá aí a possibilidade Mas não recomendo que ninguém faça Empréstimo com a renda que é pra você sobreviver Enfim, eu vou falar do Auxílio Brasil, tá? Vou falar quanto que é, que libera, o valor certinho, a parcela Mas é o que eu tô te falando aqui Sincere e francamente Que nesse horário aqui da tarde eu não consigo fazer outra coisa A não ser ser sincero e honesto com você Que tá aqui no canal Consignado Inteligente Ajudando a gente a chegar em quase 25 mil inscritos Se você não me vê há algum tempo Ou se você me vê pela primeira vez Meu nome é Thiago Parigiani, sou jornalista Sou profissional do mercado de crédito consignado Também atuo como agente financeiro E venho aqui no YouTube trazendo dicas Pra você atuar com o seu consignado de forma mais inteligente Por isso que o nome do canal é Consignado Inteligente, tá? Se você tá me vendo aqui, dá uma boa tarde Me fala de onde você tá assistindo Vai causar um engajamento no vídeo Vai levar essa informação pra outras pessoas Então, primeiro assunto do dia Já chegamos desmentindo Votação da medida provisória 1106 Que tá lá a suspensão dos consignados Que tá lá a margem de 5 definitiva Não vai rolar hoje em Brasília, tá? Não vai rolar a votação Que pode determinar a margem de forma definitiva MP do Capitão Alberto Neto Relatoria do Bilac Pinto Não tem parecer do relator Não tem como ser votada Uma medida provisória Sem o parecer do Bilac Nesse caso Que é o relator da medida provisória 1106 Tá bom pra vocês me assistirem Vocês estão ouvindo o meu áudio Porque o som Eu não sei se tá bom Mas esse sol aqui na minha cara Eu não sei se tá bom pra fazer um vídeo Mas, enfim Era o ângulo que eu tinha aqui Pra trazer essas informações E eu tô meio que De saco cheio Eu acho que é o Bom Português De canais que estão falando Essa situação aqui Sem ser verdade Não vai rolar A votação da MP106 Jornalisticamente Fico chateado em trazer essa notícia aqui Na verdade Fico feliz de trazer jornalisticamente Pessoalmente fico chateado Por não rolar a votação Porque é uma coisa Que a gente tá aguardando Há muito tempo Mas ela A medida provisória Vale até o dia 17 de julho Tá Até o dia 17 de julho Teremos a margem Aí do jeito que tá Se você não fez sua margem Chama o pessoal Da Showcred Faz sua margem em segurança Auxílio Brasil Vamos lá Falar do Auxílio Brasil O Auxílio Brasil é o seguinte É um auxílio que Ele vai ser Revalidado A cada 24 meses Então a pessoa pega hoje Não é garantido Que ela vai ter Por oito anos Então nunca vai ter Oitenta e quatro vezes Pra esse Tipo de modalidade Pra fazer empréstimo Tá Então o Auxílio Brasil Não faz em oitenta e quatro Logo O valor não vai ser Tão grande Quanto o consignado Que você pega lá Seus quinze Vinte e trinta Quarenta Cinquenta mil Você vai pegar aí o que Uma parcela de cento e quarenta reais Em vinte e quatro parcelas O que vai liberar pra você Em torno de dois mil e seiscentos reais Tá É muito mais pra quem Tem medo de perder o benefício Acaba pegando E nem usando Às vezes Mas É o que eu falei no começo Se é um auxílio Oi Mara Lúcia Tudo bem? Tá bom Votação da MP106 Não vai ser pautada Hoje Maria Tá Os canais que estão falando Que vai É mentira Infelizmente É mentira Tá Tá rolando o que no YouTube agora? Tá rolando uma baixa Nas audiências dos canais Né? E É aí que eu me sobressaio Porque Eu não vivo do YouTube Né? Eu venho Eu venho aqui no YouTube Pra usar essa nuvem Maravilhosa Que é colocar uma informação aqui Se eu ocupar o HD do meu computador Agora por exemplo Tô trazendo um conteúdo pra você Sem precisar Passar por um computador Sem precisar de uma ilha de edição Só segurando meu celular aqui E a gente tá tendo esse contato Então Eu acho que as pessoas Que vivem do YouTube É Tem uma pressão muito grande Quando oscila o canal E é claro que a gente fica chateado Porque Oscila o canal A gente perde um pouco a vontade Porque a gente tem que correr pra trabalhar Né? Não dá pra Perder tempo na vida Então O YouTube Quando oscila a audiência É Ele gera um certo desinteresse Principalmente por mim mesmo Tenho que falar a verdade pra vocês Porque Eu estudo muito Pra trazer o conteúdo Que eu trago aqui É Eu perco tempo Pra bolar as estratégias Que eu trago pra vocês aqui E quando o YouTube Não anuncia no meu vídeo Ele não me remunera pra isso Então a remuneração do YouTube Ela não vem de você Que tá me assistindo aqui Você que tá me assistindo Ajuda o YouTube A vender um anúncio Pra colocar nesse vídeo E assim funciona E assim funciona a mecânica do YouTube Boa tarde Verusa Linda Então é assim que funciona Mas como eu não vivo do YouTube Eu venho e continuo fazendo conteúdo aqui Com o coração aberto pra vocês Sem problema algum Agora quem vive do YouTube Emprega pessoas Por conta do canal Na hora que oscila meu amigo É um samba do crioulo doido Aí o cara Tem que inventar alguma coisa Pra Tentar manter ativo Mas o que eu sempre falo lá atrás O nosso canal Ele não lida com nenhum tipo de brincadeira Né A gente não lida com criança A gente lida com Deixa eu tentar Ah, agora melhorou Melhorou Meu quebra-sol salvou a live Então o YouTube Ele O nosso tema aqui O nosso nicho de mercado Nosso assunto É pra aposentado Pensionista Que tá endividado Então eu não tenho o direito De criar um assunto Só por criar É pra dar view Tá Eu não farei isso Não farei Não critico quem faz Também Tenha seus motivos Mas o que eu defendo É engajamento do vídeo Então aqui Hoje a gente tem que falar Do que? Da MP1106 Certo? Que não vai ser votada Se você tacar o joinha Você vai avisar outras pessoas Que estão sendo É Ficando angustiadas Com a expectativa Que Ah, às 5 horas a votação Não tem votação Gente Tô cravando aqui Tá? Que não tem votação Da MP1106 Hoje Fiquem tranquilos Quando eu tiver Eu vou falar aqui Parabéns por ver esse vídeo Até o final Se você gostou do conteúdo Compartilhe com seus amigos E mais do que isso Se você não tem um consultor Pra fazer o seu crédito consignado Chame as nossas atendentes Na Showcred Aqui no WhatsApp Que você está vendo aqui embaixo Certinho Você vai levar Brindes pra casa Como essa máscara da Showcred E também Uma canequinha personalizada Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Dobro Música Tchau Tchau, tchau.